Gente, chegou a hora de responder as dúvidas, é o quadro Fogo Pergunta e o Direito Responde, pode rodar a vinheta. Olha, ele já está aqui ao meu lado, pode abrir a tela, gente, o Dr. Frank, bem-vindo. Bom dia, Priscila, bom dia a todos. Que bom estar aqui novamente. Que bom, não é? Com certeza. Aqui é a segunda casa, Balanço Geral Manhã, sucesso de audiência. E olha, chegou a hora daquela perguntinha ser respondida a sua dúvida. E você que está em casa, você que mandou a pergunta para o Balanço Geral, agora chegou a hora dessa pergunta aparecer aqui na tela. Vamos lá, Dr. Frank? Conexão no telão para a primeira pergunta do telespectador. Olha, é da Cristiane de Itaporanga da Ajuda. Bom dia, Balanço Geral, bom dia, Cristiane. Bom dia, bonita. Eu gostaria de tirar uma dúvida. Comprei um armário de cozinha, tem um mês, e o balcão veio errado. Eu tenho o direito de exigir um novo, eu tenho que ficar com esse assim mesmo. E aí, Dr. Frank? Excelente pergunta, é uma questão recorrente. Isso é uma falha na prestação do serviço. A senhora tem um prazo de até 30 dias para reivindicar a substituição desse componente viciado. Ou seja, dessa unidade dela que está errada, ela vai ao vendedor e pede que ele substitua apenas só o componente. Se em 30 dias eles não fizeram isso, aí nasce para ela o direito de reivindicar a quantia paga, um abatimento proporcional ou a substituição do produto por um outro das mesmas especificações técnicas. Porque ela não quer trocar a cozinha toda, ela quer o balcão. Não, não, com certeza não. Vem aquele defeito, vem aquele... Só o balcão, vá lá na pessoa que a senhora comprou no estabelecimento comercial, peça que ele faça a substituição. Agora, se atente, a senhora tem até 30 dias, se não decai o seu direito de reivindicar a substituição. Então, corre lá, Cristiane. A Olimpíadas. Próxima pergunta no telão, hein? É da Jéssica Nanda, meu vizinho. Colocou veneno no lixo e meu cachorro acabou sendo envenenado. Olha que situação, hein? Ele tem obrigação de pagar os gastos que eu estou tendo, com certeza ali com veterinário e tal, né, doutor? Dona Jéssica, o veneno, tem aquele veneno que é chumil, que não pode ser vendido, comercializado. Quem vende está cometendo crime, quem também expõe a vida do outro, hein? A Perigo também está cometendo um crime. Nesse caso, assim, tem que saber se ela teve o dever de cuidado, de guardar o animal, se o animal vivia solto. Ele lá falou que colocou no lixo, vai ver se ele colocou dentro do componente. Deveria, tínhamos que ter mais aprofundamento. Mais detalhes. Detalhes, mas assim, se o cachorro dela estava dentro da residência e o vizinho colocou esse veneno no lixo dela, próximo ao portão da casa dela, aí ele assumiu o risco. Aí ele tem que se encarcar com as despesas do animal que não pediu para ser envenenado. O animal é irracional. Eu não sei se o vizinho dela é racional ou tão irracional quanto o animal de colocar um veneno, se fosse uma criança. Um risco muito grande. Isso, independente de ser animal, racional ou irracional, é vida. Então, tem direito à vida, assegurado por lei. Então, assim, teria que ter maiores detalhes. Aí você foi na rua, qualquer animal poderia passar por essa situação. É porque as pessoas falam, é meu animal, mas deixa o cão assim. Não sei se é o caso da dona Jéssica. É um perigo. Deixa o cão abandonado. Lá vão ter na rua. Então, assim, assumiu todo o risco. Olha, e esse veneno de rato, gente, é um perigo. As pessoas colocam. Ele é proibido no mercado, mas aí quer matar o rato. E muitas vezes acaba acontecendo uma tragédia. Vamos para a próxima pergunta. Pode soltar aqui no telão, produção. Olha, essa pergunta é anônima. Não quis se identificar. O celular de minha filha foi roubado no trabalho e a empresa tem a obrigação de dar outro? Ai, meu Deus. Olha só. Ela fala, a pessoa fala em roubar, eu acho que foi furtado. Porque o roubo é com a grava ameaça. Ele sumiu, é? É, sumiu, foi furtado. Então, assim, o que é que ocorre? Se a empresa, ela fornece a todos os seus funcionários um lugar específico para a guarda do aparelho. Porque o que é que as pessoas fazem? Leva os celulares para os seus respectivos trabalhos e fica mais no zap zap. Então, o dever de cuidado é do dono e não do empregador. Agora, é o seguinte. É um crime, ela vai na autoridade, essa pessoa vai na autoridade policial, presta um B.O. pelo crime de furto do seu aparelho. E a empresa tem, assim, a obrigação de quê, Priscila? De aprofundar a pesquisa para saber quem foi que furtou para dar uma sensação de segurança em todos os colaboradores. Imaginemos que os outros funcionários fiquem pensando, meu Deus, será que eu serei o próximo? Gera, assim, uma animosidade na própria equipe. É ruim até para o empregador. Agora, a empresa só teria, assim, a obrigação de restituir a coisa se a empresa tivesse uma cópia da chave do armário. Mas como é um celular, fica com o portador. É complicado. E fica aquele clima chato na empresa, né, doutor Fran? Quem é o gatuno? É complicado. Olha, você que gostou, manda as perguntas, porque terça-feira que vem tem mais quadro, o povo pergunta e o direito responde. Muito obrigada, doutor Franck. Um beijo para todos os segipanos. Até a próxima. Olha, isso aqui é assim, gente. A gente faz esse programa pensando em você, para tirar suas dúvidas, não é para prestar esclarecimentos, porque a utilidade pública está em primeiro lugar aqui no Balanço Geral Manhã.